Música Nós estamos aqui de volta com você, nós vamos orar neste momento pela Márcia de Campo Grande Está com uma dificuldade aqui no comércio dela, na sua loja, a gente vai estar orando por ela Pela Débora de Macaé, pela sua mãe Marili, orando pelo socorro, pela sua saúde também, diabetes, pressão alta Pelo seu filho também Renato, que ele possa caminhar com Jesus Elizabeth, pela sua família, pelo seu filho Caio E também vamos orar pela Valci, pela sua mãe Anansi, por causa também judicial Vamos orar também por essa pessoa que está com a dificuldade, onde ela mora Em volta dela tem pessoas muito complicadas, é um sítio e em redor tem muitos dos vizinhos um tanto difíceis Nós vamos orar por você e você vai orar também A Silene, que Deus venha dar vitória para ela, libertação e cura, socorro também pela sua irmã Que está doente, o nome dela é Mara E vamos orar também pela Joyce, pela sua filha Jane Tem muito medo, a gente vai orar para Jesus libertar ela Ana Lúcia também, respiração do seu casamento, pela família Ana Maria, pela sua saúde, saúde também Precisa ser curada E a Deuciliane, pela sua saúde e pela sua filha Tem dois pedidos aqui também, a Sueli também pede oração pela saúde Que é da Dalva, que me chama a atenção aqui Eu gostaria de dizer uma palavra para ela Nós vamos orar também pela vida da Maria Que está falando que o filho está agressivo e precisa ter muita paciência com ele Seu nome é Vanderlei, querida, não é fácil Mas Deus vai te dar essa paciência, ore e peça a Deus Sabedoria como tratar esse filho Não é que ele quer ser assim, algo maior do que ele Leva ele a agir assim Está entendendo? Uma força maligna Então você não está lutando contra o Vanderlei Você ama ele Mas o inimigo que faz ele ser Dessa maneira, revoltado Ele está ali, sabe, incitando O teu filho a isso Então você não vai bater boca com o teu filho Você vai amá-lo e orar por ele Apresentar ele em oração a Deus Constantemente Amém? Nós vamos orar também pela Dalva Que diz que está com grande luta na sua mente Ela quase está ficando louca Não consegue controlar os seus pensamentos Dalva, vá para a Bíblia A palavra de Deus Tem um versículo em Isaías Se você puder, anote aí Isaías 26, versículo 3, fala Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz A mente que está pensando, que está em ti Olha, Deus está falando de mente aqui Deus se importa com a tua mente Ele diz, tu, Senhor Pois, o profeta fala Conservarás em perfeita a paz da minha mente Quando ela está em ti, Deus E tem outro versículo em Filipenses 4, versículo 6 Fala, e a paz de Deus Que excede todo entendimento Vai guardar a tua mente e o teu coração É Deus Vá para uma igreja evangélica Vá na casa do Senhor Sabe, fique na presença de Deus E Ele vai te dar a tua vitória Creia nisso A vitória tua não está em homens Ela está em Deus A tua mente deve estar nele também Pai, em nome de Jesus Eu coloco cada pedido aqui, Senhor Cada situação Cada dor Cada problema Cada impossível Nas tuas mãos Para que tu venhas trazer cura aos enfermos Libertação ao que estão cativos, Senhor Libertando filhos Libertando Vanderlei Libertando, Senhor Esse que está em drogas Nos vícios O filho da Mara, Senhor Nós oramos nesse momento, Senhor É, para esses que estão, Senhor Distante de ti, Senhor Oramos por essa que está aqui, Pai Com a mente tão confusa Venha fazer, Senhor Um milagre Na vida desta tua filha, Pai Que ela possa entender que tu és Deus E que tu conserve em paz Aquele cuja mente está projetada Está pensando em ti Pai, nós oramos e colocamos nas tuas mãos Em nome de Jesus E agradecendo Amém, amém, amém Fique na paz, fique na graça E até nosso próximo programa Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim